11 horas e 15 minutos, 11 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estamos de volta, deixa eu mandar um beijo especial para o professor, sempre professor, Elso Ribeiro, o cara que assim, sabe assim, a gente tem aqueles professores que marcam a vida da gente, o resto da vida, e o Elso é um desses professores, que marcou a sala inteira, marcou a turma toda, porque além de ser extremamente inteligente, ele tem inteligência na área jurídica e tem inteligência emocional, então ele ensinou muito disso para a gente, ensinou a gente o direito, ensinou para a gente as leis, a como estudar as leis, ensinou para a gente que era jurídico e ensinou a gente a viver também, é assim, ó, pode ter certeza que a gente ama, viu, beijo, peixinho, coração explode, vou fazer aqui, um beijo, peixinho, coração explode para você, que está acompanhando o programa da comunidade agora, porque ele assiste o programa, acabou de me mandar uma foto, dizendo que estava assistindo o programa, Elfim, um... Quero dizer que eu estudo e eu leio, lembro de você, porque um dia eu vou ter esse cérebro e essa cabeça, 11 horas, mas com cabelo grande, e assim, com os cachinhos, tá bom? Um grande beijo para você que tem de outro lado, acompanhando o programa da comunidade também. Olha só, gente, o pessoal que está aí já se programando para o carnaval, essas férias aí prolongadas, né, esses dias todos de folga e tudo que tem no carnaval, e principalmente janeiro, que a meninada tudo está em casa sem estudar, aí os pais às vezes se organizam aí e conseguem viajar, né? As férias do fim de ano fizeram aumentar a procura por passagens, pacotes, e isso é que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando o programa. E as agências têm tido um movimento aí, um aumento de 6%, é pouquinho, é baixo ainda do que a gente já viu em anos anteriores, mas pelo menos aumentou, não recuou, porque o pior é recuar, né? Se estabilizar, que foi o que muita gente buscou em 2016, tá bom? Imagina crescer 6%. 11,18, é a reportagem que a gente vai ver agora aqui na tela. Viajar para a dona Regina virou hobby. Não passo férias em casa, acho que férias em casa só presta para te estressar, né? Depois de passar o ano inteiro nesse calor de Manaus, foi festejar o fim de 2016 em Gramado, no Rio Grande do Sul. Geralmente Gramado, eu programo em março, né? Já compro os ingressos, porque lá em Gramado tem uns espetáculos maravilhosos, né? A viagem é com as amigas. Preocupada com os gastos, decidiu antecipar a compra nove meses antes. Além das passagens e hospedagem, reservou passeios e até ceia de Natal. Tá tudo pago. Assim, a impressão que eu tenho é que eu vou de graça. Calma, aqui tem mais. O ano ainda nem acabou e a dona Regina já programou mais três viagens no próximo ano. É mole? Meus filhos sempre de mãe viajam mesmo. O meu filho, o homem, é mais ciumento. Minha filha mulher diz, não, mãe, você merece. Por tudo que você passou, você é muito merecedora de todas essas viagens que a senhora faz. Você deve estar se perguntando como as pessoas conseguem viajar tanto mesmo em ano de crise econômica, né? O segredo é simples. Controlar os gastos, antecipar a compra e se programar. Por isso que a procura por viagens no fim do ano cresce. A média é de 6% de acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens. Acho que o hotel e passagem antecipada é a melhor solução para a economia nas viagens. Nessas horas a gente usa o cartão parcela e para poder viajar e rever a família, né? Matar a saudade. Durante o ano todo eu fui guardando um pouquinho e comprei a vista. Essa foi a vantagem. Se não fosse isso? Não daria não. Eu iria me enrolar, inclusive, nos meses seguintes, depois da viagem. É, mas apesar da procura, as vendas dos pacotes nas agências de viagens caíram 30% em relação ao mesmo período do ano passado. São poucos que estão buscando ainda viagens para o final de ano e férias, mas boa parte deles já estão buscando viagens para fevereiro, que é carnaval e semana santa. Justamente para acompanhar o projeto de ter tarifas reduzidas com seis meses de antecedência, no mínimo, para ter as melhores tarifas e poder viajar mais. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro e Fortaleza, além do Caribe e principalmente a Ilha de Curaçal. Os preços mudam dependendo da época do ano. Em meses de férias, como junho e julho, dezembro e janeiro, os valores sobem. Só para fazer um comparativo desse cenário de alta temporada, para Fortaleza, quatro noites, mais passagem aérea, translado, seguro viagem e hotel com café da manhã, custa R$ 2.000. Fora de época, sai por R$ 915. Para fora do país, Ilha de Curaçal, quatro noites de hotel com café da manhã e passagem aérea, sai por R$ 3.700. Em baixa temporada, o preço cai para R$ 1.700. As agências têm tarifa operadora, tem milhas, tem uma série de ferramentas ali que podem ser utilizadas para conseguir mais barato. Hoje, a nossa passagem fica em média 93% mais barato do que a internet, a companhia aérea. Entenderam, né? Quem não conseguiu viajar este ano, 2017, tem a chance. É só cuidar do orçamento e planejar tudo. Aí sim, vai conseguir ficar assim que nem a dona Regina, só relaxando. É para isso que é o dinheiro, né, dona Regina? Não é para a gente comprar coisas só, não. A gente tem que comprar coisas sim, mas a gente também tem que comprar e pagar memórias. Isso aí é memória. Isso aí é enriquecimento cultural, enriquecimento da alma. É o momento, é você guardar o momento. É para isso que serve o dinheiro. Mesmo que seja um pouco mais caro, nessa época do ano, passar o Natal em Gramado. Já se imaginou, Ivanildo? Passar o Natal em Gramado. Passar o Natal e o Ano Novo em Nova York. Nova York, tu consegue se imaginar. Tem mais a tua cara, né, Ivanildo? Ah, mas a minha cara é a cara que der, né? Deu para mim, deu? Não, deu não. Não, eu não vou nem falar. Não, assim, eu quero passar o Natal um dia em Gramado. Ah, eu queria. Eu quero. Aí a gente, tipo, eu vou passar um ano lá em Gramado, depois a gente vai para Nova York, Ivanildo. Olha o outro. Olha o outro. Sabe o que o Carlinho acabou de dizer aqui, Ivan? Vai comprar um metro de grama. Botar umas flores assim do lado para fazer de conta que está em Gramado. Olha, Carlinho, você vai nem entrar no sonho. Entra no sonho. E aí o Ivan está dizendo que você vai estar literalmente num gramado, né? Porque vai comprar um metro de grama. Onze horas e vinte e três minutos, é para isso que serve. Faz a poupancinha, vai guardando dinheiro todo mês, faz a tua viagem como se fosse a conta de luz e água. Tem que guardar. E aí no fim do ano, viaja, tira foto e volta a renovar, porque é para isso que serve a viagem. Onze horas e vinte e três minutos. Você lembra que eu entrei ainda há pouquinho? Perguntando, cadê Carol? Essa mulher é grande, meu Deus do céu. Ô, meu Deus, olha só essa mulher. O que é isso, mano? Vem cá. Tudo bem? Cadê o meu hormônio do crescimento? Olha, tem um negócio que diz no hospital e toda a pessoa está fazendo cirurgia, que tem médico que é baixinho. Arruma um tablado para ele para ser o hormônio do crescimento. Eu vou subir aqui, não vou subir não, porque vai quebrar. Tudo bom, Carol? Tudo bom. Quanto tempo? Olha aqui no microfone. Quanto tempo, né? Quanto tempo que eu não te vejo aqui, né? É verdade, belíssima, visual renovado. E tu, linda sempre também. Que gostou desse cabelo, cuca. E é nessa tendência de visual renovado que eu vim aqui para dar umas dicas e convidar. Quem ainda não teve tempo de renovar o seu visual, passar lá no salão da Carol Build Center e dar uma repaginada total no seu visual. Como é que... O que é que tá aí o novo? Assim, o que é que tá na moda hoje, assim? Ser loura, ainda tá no cinza, tá no... Como é que é que tá hoje aí? Eu falo sempre assim, que a moda é você se sentir bem com o seu visual. Então, independente, né? Do tom de pele, do tamanho do cabelo, o importante é você se sentir bem. Agora, quando você se olha no espelho e já começa a falar assim, ah, não tô gostando do meu visual, tá na hora de mudar. E pensou em mudar, pensou em Carol Build Center. Carol Build Center, porque lá é o lugar, minha gente. O pessoal fica doido. Especialista em louro, especialista assim... Sabe quando você vai assim, fazer a cor e sai de lá com o cabelo na cor laranja? Lá na Carol Build Center não tem isso. Não acontece isso. Não acontece, porque não tem coisa pior do que o teu cabelo ficar laranja. Fala sério, tá? Não tem coisa... Eu quero só ver como é que vai fazer depois pra eu pegar essa câmera e botar de volta. Vai pro intervalo depois, né, Carlinhos? Pode estar nessa bolsalidade toda aí? Vai pro intervalo depois, pode estar nessa bolsalidade toda aí? Olha aqui. Kit da Carol! A gente tem amanhã reverso 92 e a gente vai ter um super kit da Carol Build Center, que é aquele kit dourado que você já me viu mostrando aqui no programa da comunidade, né, Carol? Com certeza. Esse kit é pra cabelo louro? Esse kit é pra todos os tipos de cabelo. Além de ser uma linha de tratamento, ele é uma linha que reflete muito brilho, né? Então, cabelo pós-química, cabelo natural, ele serve pra todos os tipos de cabelo. Então, ele trata, assim, com muita hidratação e com intensidade. Muito tratamento, muita tecnologia, muito brilho. Essa é a linha da Hobbit Cosméticos, que, inclusive, eu quero até mandar um abraço pra Lani, né, que sempre que eu preciso, eu posso sempre estar contando com ela. Vou mandar um beijo, deixa eu encorajar seus produtos pra Lani, que a Lani também já foi boazinha comigo, né, Lani? A Lani já mandou até um kit desse aqui pra mim, Lani. A Lani Silva, da Hobbit Cosméticos. Lani Silva, da Hobbit Cosméticos. Isso, e essa unha da nata, hein? Ai, não fez isso, que eu não tenho. Tu não tem o telefone da Lani? Cadê o Luan, que deve estar assistindo? Providencia o telefone da Lani pra poder dar o telefone da Lani. Cadê o Luan? Cadê? Depois tu providencia o telefone. Olha, aqui dentro tem um shampoo, um condicionador, um chandon, e tem um hidratante ali atrás também, é? Tem um hidratante, linha da Hobbit também. O hidratante também da Hobbit. Ainda tem um vale presente, hein? Um vale presente. E tem um vale também, um vale presente aqui. É lá da Carol também? Isso, da Carol. De 100 reais. Isso. Além de você tá... Esse aqui é a premiação pra amanhã, né? Pra amanhã. Mas hoje nós temos esse aqui. Você que tem do outro lado, o diretor vai já me dar a instrução de como é que a gente vai fazer o sorteio desse super kit aqui, e tem todo aquele ar de Natal, porque tem uma chandon dentro que você, além de ficar linda, ainda vai poder tomar champanhe. Mas hoje nós temos o vale presente no valor de 100 reais pelo nosso telefone, 3307-3950. Vai ligar e vai dizer Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita... Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Viu aí? Quando eu disser alô, você vai dizer isso. Essa é a promoção do Agora Premiado de hoje. Também. Tem homem bonito também. Tem, tem. Agora, pro kit é uma foto. Tem que ser uma foto super criativa, uma foto bem legal, uma foto bem organizada, pra você que tá aí do outro lado levar esse kit. E tem que dizer por que que merece ficar bonita lá na Carol Beauty Center. Na foto, tá? Manda a foto criativa e responde a pergunta. Por que você merece ficar bonita na Carol Beauty Center? Essa do WhatsApp da foto é pro kit de amanhã. Mas hoje nós temos o Agora Premiado, que é quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer... Carol Beauty Center. Carol Beauty Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Isso. Presta atenção. Tá? Carol Beauty Center porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Ok, olha só, gente. Tem café lá na Carol? Tem, tem café. Tem o que mais lá? Tem café, tem... Café com leite. Sempre temos um café, sempre temos um bolo, um atendimento. Procuramos sempre dar um bom atendimento porque a gente se sentir bem. Sem contar que muita ousadia e alegria. É isso que importa. E por falar em café que ninguém dispensa, olha só, gente, a gente vai trazer pra você uma reportagem aí bem legal sobre o café que é indispensável. Tem café lá na Carol, tem café lá em casa. Então quem é apaixonado por aquele cafezinho... É uma das bebidas mais consumidas no mundo é o café. Exatamente. A Carol falou muito bem, é uma das bebidas mais consumidas no mundo e uma pesquisa apontou que o consumo de café, apesar dessa crise toda, aumentou no Brasil. Não dá pra ter crise sem ter café, né, Carol? A gente economiza tudo. E também não dá pra acordar sem tomar um café, né? É o despertar. Isso não faz parte da minha rotina. Eu posso ficar sem nada, mas se eu não tomar um café de manhã... É verdade. Parece que eu não acordei. Vamos dar uma olhada na reportagem aí, Carol, a gente vai ficar aqui. Você fica de olho também. O aroma encanta e junto ao sabor, o pretinho mais amado do Brasil ganha cada vez mais a preferência de milhares de pessoas. Em terras brasileiras, a tendência é comprovada. Aqui, o consumo de café cresce cada vez mais. É o que revela uma pesquisa feita pela ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. E olha, os consumidores estão bem mais exigentes. Fora de casa, por exemplo, a preferência é por cafés requintados. Depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil. Segundo a ABIC, o brasileiro está tomando em média 81 litros de café por ano. O que equivale a quatro xícaras pequenas. A bebida está presente em 98% dos lares. E o café em pó, torrado e moído ainda é o mais consumido. Só que este nem sempre pode ser o melhor café. Pela cor dos grãos, dá para identificar a qualidade. Os mais claros são grãos selecionados. Os mais escuros são moídos até mesmo junto com galhos e folhas dos cafezais. E soltam um óleo que pode fazer mal à saúde, principalmente de quem tem gastrite. E quanto mais selecionado, menor a necessidade de açúcar. É um café especial, que é colhido com frutas maduras, tem um pós-colheita bem feito. A secagem é no tempo correto. Ele promove essa parte de doçura na bebida. Tadeu não era tão fã de café. Ele diz que só tomava mesmo o que era feito em casa e de vez em quando. Mas agora garante, não consegue mais ficar sem a bebida. E eu comecei a me interessar a aprender a conhecer a diferença dos cafés. A forma de como é preparada. João diz ser viciado em café. Frequenta a cafeteria no mínimo três vezes na semana. Eu costumo variar entre o grão da semana também, que geralmente eles trazem um grão de fora do Brasil ou de dentro do Brasil mesmo, mas um grão especial. Nesta casa especializada em cafés, a preocupação é utilizar grãos selecionados. Toda semana a bebida é feita de forma diferenciada. Vir e descobrir que essa bebida pode ao mesmo tempo ser única e diferente, cada qual com a sua característica que a torna marcante, especial. Um dos preferidos é este aqui, produzido com cacau, canela em pó e chocolate. Mas há quem prefira a essência da cafeína bem mais forte, com grãos mais apurados. Os preços variam entre R$ 7 e R$ 10. E quem é especialista no assunto também dá dicas para as donas de casa prepararem um cafezinho pra lá de especial. No filtro de papel, tem um segredo. Você deixa a tua água esquentar e aí antes de colocar o pó no filtro, você joga a água e espera ele limpar, lavar mesmo aquele filtro de papel pra tirar o sabor residual do papel, pra ele não passar pro teu café. E aí depois você joga o pó e prepara como você está acostumada. Um bom café é sempre especial. A bebida ganhou a preferência aqui no Amazonas e no restante do país. Então, que tal um cafezinho? Mariana Rocha, tu não é besta nem nada, né Mariana Rocha? Gente, olha só. Sabe por que o café, ele é tão importante no nosso dia a dia, é na nossa alimentação, é na nossa bebida? Porque o café, ele tem esse cheirinho de conversa. Esse cheirinho de bate-papo. Não tem pra onde correr. Ivana Cimento e eu, se nós não fizermos a terapia de café, e a Mara Augusto também, quando estava aqui com a gente dividindo aqui o nosso dia a dia, a gente sempre tinha a terapia do café. E ia todo mundo lá pra cozinha, minutos antes aqui do programa começar, tomar o café da Dona Maria e conversar sobre o programa, decidir as últimas coisas aqui do programa. Então, se não tiver a terapia do café, não tem dia, minha gente. Esse é o café. É por isso que o café é tão apaixonante, além do sabor, claro, além desse cheiro maravilhoso que tem o café. O café traz essa sensação de conforto, essa sensação de aconchego. É assim que é café. Eu não posso nem dizer que eu também tomo café todo dia, várias vezes ao dia, né? A contra gosto do meu gastro, porque eu tenho um negocinho aqui no estômago, um refluxo, e aí dá um trabalho danado, e às vezes reflete aqui na minha garganta. Mas aí não tem jeito, eu não tenho como viver sem café. 11 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, fora do café, não tem caloria, é delícia. Põe um adoçante, fica espetáculo. Justamente pra você que quer manter a forma. Falar em manter a forma, vem aqui comigo, vem que eu tenho aquela dica espetaculosa pra você ver. Tá acabando o ano e você ainda tá com aquelas celulites? Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Salute. Veja o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Salute. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas chega uma hora que é inevitável, começa a aparecer algumas celulites, enfim, eu comecei a ficar muito preocupada, parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Imecap Salute, comecei a tomar as cápsulas e passar o creme, e depois de mais ou menos um mês e meio, eu comecei a ver resultado. Então eu tô gostando bastante. Viu só? Imecap Salute funciona mesmo. Imecap Salute é completo. É o único a unir creme e cápsulas. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo aquele feio aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Salute. Com prova de você também, Imecap Salute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Salute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. São 11 horas e 35 minutos, a gente vai trazer pra você ainda nesta edição do programa da comunidade, a situação de Forge Jutaí. Servidores públicos municipais, indignados com os atrasos de salário, tocaram o terror no município e atearam fogo na casa da prefeita, além de saquear também a casa da representante municipal do município. É destaque que a gente traz já já, depois do intervalo ainda nesta edição do programa da comunidade. Sai daí não! Tchau! 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 Tchau!